Aí família, que honra, hein? Esse aqui, quem não conhece, tá sem internet. Graças a Deus, pai. Sim, o melhor do mundo. Esqueça tudo aos parceiros da F12 aí também, ó. Costou pesado. Esqueça aí, irmão. Satisfação de te receber. Graças a Deus, pessoal. Agora tá tua pé com você e tá melhor do mundo, filho. Agora já era, né? Fala aí, pai. Fui, pai. Esqueça. É, o homem encostou. Aí, obrigado, irmão. Ah, você é o melhor do mundo. É, nós luta. Você também, humildade. Pureza pura. Tamo junto, tá ligado. Merindo da loja. Nem anunciamos, né, pai? Nem anunciamos, estamos no off. É, já era. Vamos, vamos, vamos. Hold me close till I get up. Time is barely...